Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não esqueça de compartilhar o vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp e nas suas redes sociais. Vamos hoje no Salmo 119 e no versículo 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correram dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Olha só que bacana. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Então, ele abriu a boca dele para poder anunciar os mandamentos, os juízos, os preceitos de Deus. O salmista aqui se mostra uma pessoa feliz, uma pessoa grata por ele saber de Deus e também espalhar de Deus para todas as pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Ele diz, ó, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Para que o simples tenha entendimento da palavra de Deus, é preciso ele ouvir. Foi por isso que está escrito no livro de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Para que alguém dê crédito à nossa pregação, é preciso que nós pregamos. Se nós não pregamos, ninguém vai dar crédito, ninguém vai ouvir, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber quem é Deus ou até mesmo quem é você na presença de Deus. Então, para você mostrar quem é você diante de Deus, você precisa anunciar a palavra de Deus para que as pessoas possam saber que você é um servo de Deus, para que as pessoas possam conhecer que você é um filho de Deus, porque você anuncia, você fala de Deus para elas. Então, meu querido, começa hoje ainda, hoje mesmo, a falar de Deus, a anunciar de Deus ao simples. A pessoa simples de conhecimento, ela só pode conhecer as maravilhas de Deus se você anunciar. É o caso do Eunuco da Rainha, lá no livro de Atos. Ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia nada. Até que Deus enviou Filipe para que pudesse explicar para ele sobre o que ele estava lendo. Ele lia, mas não entendia. Então, Filipe foi lá e explicou para ele o significado da passagem a qual ele estava lendo. E é isso que você precisa fazer ainda hoje. Você precisa anunciar a palavra de Deus hoje para muitas pessoas que ainda estão na simplicidade do conhecimento. Não conhece Deus na sua perfeição, na essência do poder de Deus. Então, meu querido, vai agora e anuncia a palavra de Deus. E você já pode começar partilhando esse vídeo, compartilhando aí no Facebook, compartilhando no seu WhatsApp, já é uma forma de você anunciar a palavra de Deus. Por hoje, esta é a sua palavra. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você e até mais. Um abraço a você e um abraço a você e um abraço a você.